Apesar de por anos ser considerado um lugar mágico, o SeaWorld tem uma cicatriz na sua história que torna o parque um parque de terror. Chilicum, a mais famosa das orcas do parque, foi responsável por três dos assassinatos mais tensos dentro do parque. E as orcas em si responsáveis por acidentes e quase mortes terríveis ao longo dos anos. E hoje, meus amigos, vou trazer um vídeo pra vocês que faz muitos anos que eu quero trazer, juro. Acho que desde o início do canal eu quero falar sobre a Chilicum, sobre o Chilicum, na verdade. Porque sempre me chamou muito a atenção a maneira que as mortes aconteceram dentro do SeaWorld. Eu sempre achei tudo muito tenso. E depois de entender os bastidores terríveis do parque, o tratamento com as orcas, o lance do tamanho delas em relação ao dos tanques que elas ficavam, que é uma coisa assim, desumana. E o quão bárbaro foi a captura delas, por exemplo. Nossa! Definitivamente, eu quis trazer o conteúdo pra vocês e comentar aqui com vocês o que eu acho também. É um tema diferenciado, né? Um pouco mais documental, mais tenso. Eu sei que vocês gostam desses lances mais tensos, né? Então vamos ver como é que vai performar aqui no canal esse lance de trazer a Chilicum, né? Orca, baleia assassina. E a gente vai discutir o lance do apelido Orca, baleia assassina, porque nem é tão, né? Então se vocês gostarem, de repente eu trago mais vídeos nessa linha assim, mais tensa de vez em quando. Uma coisa mais verdadeira e tensa. Então se ajeita aí e bora entender as mortes provocadas, na verdade os assassinatos, da Chilicum. A Orca assassina do SeaWorld. Bom, eu tenho que falar que o meu vídeo hoje é muito baseado nas informações colhidas no documentário Blackfish, que você consegue assistir aqui mesmo, na vermelhinha, tá? E se eu não me engano, na Netflix também você consegue, tá? Então eu vou comentar aqui com vocês todos os fatos, o que acontecia, o que rondava o SeaWorld, os acidentes e as mortes. Bora lá. Pra começar, é interessante ver que os treinadores, muitos deles, eles não tinham ideia do quão... A maioria deles, né? E a gente vê que é verdade, assim, que eles não percebiam o quão bárbaros eram os tratamentos com as orcas, né? Naquela época, eu não sei o que acontece, né? Mas antigamente, parece que o ser humano, ele tinha uma coisa de não entender os animais, por mais que fossem super inteligentes, como seres pensantes e que sentem, que têm sentimentos, etc, né? Apesar de que alguns dos treinadores chegaram a falar que eles tinham sim, né? Ele tinha sim uma certa noção de que aqueles animais eram tratados pelos idealizadores, né? Pelos donos do lugar, como mercadoria, né? Como qualquer coisa. E ele continuava, ele só continuou lá trabalhando no SeaWorld, porque era uma maneira dele dar um pouco de carinho pras orcas. Porque segundo ele, as orcas, de fato, elas sentiam o carinho que o ser humano tinha por elas, né? O grande problema é que, assim, gente, as orcas são animais extremamente inteligentes e já foi provado que elas têm uma inteligência, sim, um sistema límbico foda. Já foi provado que o cérebro dela tem uma parte, o cérebro das orcas tem uma parte que é alongado e essa parte tá muito ligada ao sentimento familiar. Então, por isso que elas formam grandes famílias e elas andam todas juntas em família, sabe? A orca mãe, quando ela dá luz aos seus filhos, os filhos nunca abandonam, né? Os bebê orcas, eles crescem e eles nunca abandonam a mãe, né? Até que a mãe morra. Então, eles têm um lance familiar muito grande. Então, a gente percebe que, realmente, eles têm uma inteligência foda. Mas a gente não pode esquecer que, apesar de eles serem muito inteligentes, ainda assim, eles são animais, entre aspas, irracionais, entre aspas, sabe? Então, por mais que eles sintam o carinho dos treinadores, sintam o tratamento, como eles são animais e a animal vive muito o momento presente, eles guardam aquele carinho, mas é tudo muito o que tá acontecendo agora, né? Então, por exemplo, uma das mortes mais terríveis que aconteceu, que foi a última morte da Dawn, da treinadora Dawn, ela amava as orcas e as orcas amavam ela. A Tili Koon amava a treinadora. Tipo, dava pra ver que a relação das duas eram incríveis. Porém, aconteceu uma coisa e, segundo o que as pessoas, né? Os estudiosos e até os treinadores entenderam do que aconteceu ali, a Tili Koon quis se vingar da Dawn, porque ela sentiu que a Dawn estava punindo ela sem motivo. E a gente vai entender isso, tá? Então, por mais que os treinadores digam assim, pô, eu continuei porque eu sentia que eu podia dar um pouco de carinho pras orcas. É verdade, entendam que as orcas realmente, provavelmente, sentiam o carinho dos treinadores. Mas por trás tinha toda essa direção, entendeu? Então, tipo, é um negócio muito tenso e muito complexo de se entender, né? Tem uma treinadora, Sam, que ela fala a respeito de como foi a primeira vez que ela interagiu, de fato, com as orcas, né? Porque eles tinham esse treinamento, eles chegavam perto, né? Os treinadores deixavam que as orcas reconhecessem. O treinador novo, pra entender, porque sabia que ia interagir com ele e tal, fazia esse hard porn, né? Que criava essa conexão. E ela conta da primeira vez, e tem as imagens, né? Da primeira vez que ela interagiu diretamente com a orca, na onde ela vai em cima da orca, mergulha, sobe, e aí ela meio que surfa em cima da orca, volta, e ela fala da emoção que é você sentir aquele animal tão gigantesco, né? Aquela orca, elas são enormes, podem medir até nove metros. Nossa, muitas toneladas, cinco, seis toneladas. Então, tipo, é um bagulho forte mesmo, né? E ela fala da emoção e do nervoso que é você interagir. Porque, como eu disse pra vocês, apesar das orcas serem dóceis, as que são criadas em cativeiro, elas ficam meio bugadas da cabeça, sabe? Uma coisa é elas terem a liberdade delas e poderem viver no habitat delas, e de fato, não existe um registro sequer no mundo de uma orca que tenha matado um ser humano. Por mais próximo que as orcas tenham chego de um ser humano, chegado, nunca houve nenhum registro no mundo de uma orca que tenha matado um ser humano. Então, no seu habitat, elas são muito de boa. Só que as que são criadas, né, em tanque, com esse ritmo de vida de show, todo dia fazendo a mesma coisa, fazendo os mesmos movimentos, sabe? Voltando pro mesmo tanque. A cabeça delas fica meio doida, né? Sem dizer que o tratamento delas não é lá dos melhores, né? Então, existe esse cuidado dos treinadores de saberem que, assim, muito legal, a interação é muito bacana, mas tem que ficar sempre alerta a cada pequeno movimento que a orca faz, porque um movimento que ela fizer que não tiver meio calculado ou entendível pelo treinador, bota a barba de molho, sai da água e espera, pra entender o que é que tá acontecendo. Então, vocês entendem que, tipo, é uma relação de risco. Todos os dias, todos os treinadores corriam risco, entrando no tanque e interagindo diretamente com a orca. A Dawn, o pessoal fala, né, que foi a última assassinada, ela tinha uma relação incrível com as orcas, e ela era considerada treinadora sênior. Então, o que assustou os outros treinadores foi pensar que o que aconteceu com a Dawn poderia facilmente ter acontecido com qualquer um deles. Porque quando algo desse tipo acontece com alguém mais inexperiente, a culpa pode ser até colocada na inexperiência da pessoa. Mas quando acontece com alguém extremamente experiente, você percebe que o perigo é iminente pra todo mundo. Se a pessoa mais experiente daqui foi assassinada pela orca, então todo mundo correu muito perigo todos esses anos. Entende? Foi isso que assustou todos eles. E aí é que entra a OSHA, que definiu que as orcas, por mais inteligentes que fossem, tinham o comportamento imprevisível. Não dava pra você prever o que a orca estava pensando, o que a orca pretendia fazer. Não dava pra você ter certeza de que a orca não atacaria mais ninguém, depois que ela matou a Dawn, que foi a terceira pessoa. Entende? Tipo assim, não dá mais pra vocês fecharem os olhos e pensarem, não, mas a gente consegue entender tudo que a gente não é um cachorrinho, sabe? Não é um dog, não é um... Não é. É uma baleia que tem, sim, movimentos e é estrategista e um comportamento imprevisível. Então, o que a OSHA queria, a princípio, era impedir que os treinadores entrassem no tanque e fizessem show junto com as orcas. O que eles queriam era uma barreira física entre os treinadores e as orcas. Só que a SeaWorld, mesmo depois do acontecido com a Dawn, não queria. Eles queriam continuar com o show, onde as orcas levavam o pessoal, atacavam lá pra cima, faziam todo aquele auê, sabe? Com os treinadores. Porque esse era o chamariz deles, né? O que encantava o público era ver, de fato, a interação entre a baleia e o ser humano. E aí é que entra a nossa protagonista de hoje, o Chilicum, que era uma orca macho, que foi capturado em 1983, ainda um bebê. Tinha apenas dois aninhos de idade e já media mais de três metros de comprimento. Bom, as baleias foram caçadas, né? Esse grupo de orcas, de onde saiu a Chilicum, foi caçado em Washington, nas praias de Washington. E o que foi interessante é que tem um dos caras, né, dos caçadores lá, que era caçador e que tava no dia, que ele falou que eles encontraram essa família de orcas e, de repente, elas se dividiram sem que eles percebessem. Tiveram as orcas que ficaram visíveis pra eles e eles ficaram seguindo essas orcas que foram pra um lado. Até que eles perceberam que a mãe, as mães e os filhotes tinham ido pra outro muito debaixo da água, pra que eles não pudessem ser vistos. Ou seja, as orcas sabiam que estavam sendo caçadas. Quando eles perceberam como eles estavam, além da equipe que estava no mar com uma equipe aérea, a equipe aérea deu o balão no lugar e perceberam que as orcas, a mamãe e os filhotes estavam do outro lado subindo pra poder respirar. Quando eles viram, chamaram os barcos e os barcos foram atrás deles. Ou seja, você veja que realmente eles são muito inteligentes. As orcas são realmente animais muito inteligentes e preservam demais as famílias. E o grande lance foi que eles conseguiram capturar, porém, houve uma ordem judicial emitida pra que eles não caçassem mais orcas ali, nas praias de Washington. Porque nessa caçada, eles mataram acidentalmente três orcas. Ou seja, foi tipo uma chacina de baleias, sabe? Além de vocês capturarem baleias, vocês ainda mataram. E aí, uma coisa interessante, que eu acho que pouquíssima gente sabe, é que junto com a Chilicum, foram capturadas outras duas baleias bebês, né? Pequenas. E essas outras duas baleias que foram capturadas com o Chilicum, foram mandadas pro Brasil pra um show que acontecia no Play Center, um show de orca no Play Center. Eu não sei se vocês sabem, mas sim, aconteceu o show de orca no Brasil. E eu vou contar essa história no final do vídeo, segura aí. O fato foi que o Chilicum chegou num lugar que ainda se chamava Sea Land, né? Não era a Sea World ainda. E o treinador desse lugar, ele tinha um método de treinamento através da punição. Então, era um método bem bárbaro, pra dizer o mínimo, por quê? Ele treinava o Chilicum, né? Como eu disse pra vocês, né? Já falei várias vezes, as orcas são muito inteligentes. Então, ele ensinava os movimentos pras orcas. E dentro desse tanque, já tinha duas outras orcas, tá? O Chilicum era a terceira orca e era um bebê, né? Era uma criança e tal. E o que acontece? Quando o Chilicum errava o movimento, fazia o movimento errado, ou não fazia o movimento, ele privava todas as orcas, né? As duas fêmeas que tinha lá dentro e o Chilicum de comida. Só o que acontece? Quando as orcas fêmeas percebiam que elas não estavam ganhando mais comida porque o Chilicum não tava cooperando, não tava fazendo os movimentos, não tava prendendo, não tava errando, elas maltratavam ele. Então, elas arranhavam ele, elas mordiam. E aí tem fotos, imagem, do Chilicum todo arranhado, todo ferrado, porque as outras orcas atacavam ele real. Porque sabiam que elas não estavam ganhando comida porque ele tava fazendo os movimentos errados. Então, tipo, quando o treinador percebeu isso, foi o método que ele utilizou, porque aí a Chilicum começou a cooperar e fazer os movimentos todos. Claro, né? Ela não queria sofrer. Então, só aí, já, pra mim, o meu estômago já tava completamente embrulhado. Até que aconteceu o primeiro assassinato da Chilicum. Em 20 de fevereiro de 1991, a Chilicum fez com que uma treinadora, num parque do Sealand, lá no Canadá, caísse no tanque em que ela ficava. Quando essa treinadora caiu no tanque, ela foi pega pelas botas e levada pra dentro, pra baixo do tanque. Segundo testemunhas, porque isso aconteceu, né, e tinham pessoas assistindo, tinham pessoas vendo na hora, né, e a maioria dos ataques, tá, e dos incidentes que aconteceram, tinham pessoas assistindo, o que era muito louco, porque o Seaworld tentava encobrir o que tinha acontecido, só que as testemunhas falavam que, tipo, não era nada disso, eu estava lá e eu vi o que aconteceu, né. E nesse dia, as testemunhas falaram que a treinadora caiu, caiu, ela escorregou, caiu, a Chilicun puxou ela pra baixo e, enquanto a Chilicun ficava com ela no meio do tanque, as outras duas orcas ficavam nadando em volta, assim. Ou seja, era difícil o acesso ali no meio. Por fim, a Chilicun desceu com essa treinadora bem fundo, a treinadora morreu, assim, além de os tablodes, enfim, o pessoal, né, os veículos de mídia encobriram o que tinha acontecido e falaram que tinha sido por afogamento, né, que, na verdade, a treinadora morreu porque ela se afogou em um dos tanques. Não linkaram as orcas nem a nada disso porque, é claro, que isso mancharia muito o nome do babado, né? E aí, a gente pode comentar os incidentes que aconteceram já no SeaWorld. O primeiro deles foi com um dos treinadores que foi atacado por uma baleia, né? Existia essa história que rondava o SeaWorld e, então, os treinadores que deram depoimento pra esse documentário, por exemplo, eles falavam que o SeaWorld chegava a comentar sobre o que aconteceu, mas sempre falavam que tinha sido um incidente e que tinha sido causado pelo próprio treinador, que foi um erro de timing do treinador. Ele não percebeu como é que tava sendo levado o show e aí, quando viu, aconteceu. Só que, anos depois, quando as filmagens finalmente foram liberadas, né, e eles puderam assistir o que aconteceu com o treinador, eles perceberam que não, que foi um ataque deliberado de uma das orcas. Ele tá sendo... A imagem é muito tensa, gente. Ele tá, tipo, fazendo o show, ele tá sendo levado por uma das orcas, quando uma orca, uma segunda orca, surge do nada, pula e cai em cima dele. Só que aí, a gente não tá falando, né, quando a gente olha, a gente não tem muita noção disso. Mas, gente, a orca, ela pesa, tipo, cinco, seis toneladas. Deixa eu ver quantas toneladas pesa uma orca. Uma orca adulta pode pesar até onze toneladas. Então, vamos jogar que essa orca aí pesasse nove toneladas que seja. Gente, é simplesmente nove toneladas pulando e se jogando em cima de um cara que tá em cima de uma outra baleia de nove toneladas. Ou seja, é como se nove toneladas tivesse se jogado em cima de uma pessoa no chão, basicamente. Esse treinador, ele sobreviveu, porém, ele teve que colocar pino praticamente no corpo inteiro. Além de que, os treinadores mesmo falaram que ele só sobreviveu por causa da roupa de mergulho. A roupa de mergulho foi o que manteve o corpo dele unido. Porque se ele tivesse sem, tinha sido cabeça pra um lado, braço pro outro, perna pro outro. Porque, gente, volta a dizer, são nove toneladas caindo em cima de uma pessoa que pesa 80 quilos. Depois temos um segundo incidente que aconteceu com a Tamari. Esse também foi filmado porque tinham visitantes na hora, não tava acontecendo o show, mas essa Tamari, acho que é Tamari, vou falar Tamari, tá? Ela foi interagir com as orcas sem a supervisão de outros treinadores mais experientes. Então, ela sentou ali, começou a brincar com as orcas, jogou um peixinho, outro e tal. E aí, ela fica colocando o pé e tirando da água, colocando o pé e tirando da água. Até que tem uma hora que ela coloca o pé, a orca pega o pé dela e puxa ela pra água, o que não tá previsto, né? Assim, não tem essa, tá? A orca puxou você pro meio da água, ela vai fazer alguma coisa. Assim, tipo, ela não puxa você do nada. A orca puxa ela pra dentro da água e começa a afogar ela, tá? Ela começa assim, ela sobe, a orca meio que não deixa, ela fica lá em cima e pula e desce, sobe. Bom, por fim, dizem que nas filmagens é que não deu pra perceber, né? Mas as filmagens dizem que ela pede socorro, ela fala, eu não quero morrer, I don't wanna die, help me, help me. E aí, o que que acontece? Um dos treinadores, que era muito experiente, entrou na hora e falou, abre o portão. Por quê? Essas orcas estavam numa parte do tanque que ficava separada de uma outra orca que era a autoridade entre as orcas. Então, a outra orca, ela era temida pelas orcas que estavam dentro desse tanque nesse momento. Quando eles abrem esse portão, as orcas que tá aqui dentro sabem que a outra babadeira vai entrar, então elas ficam pianinho. E aí, o que acontece? Quando abriram as orcas que estavam aqui, soltaram a treinadora e eles finalmente conseguiram tirá-la de dentro do tanque. Mas quando elas tiram, a cena é terrível. Eu vou colocar com tarja aqui, porque tem gente que é sensível, mas o braço dela tá em U, tá? Não dá pra ver porque teve fratura exposta que não deu pra ver por causa do traje de mergulho, né? Mas você vê o formato do braço dela e que ela tá segurando o braço dela. Ou seja, uma coisa terrível, assim, a orca, ela poderia ter facilmente matado essa treinadora facilmente nesse momento. E temos um terceiro incidente aqui pra comentar, que foi de um treinador chamado Ken Peters, que esse foi um dos mais tensos e esse realmente, assim, ele chegou muito perto de morrer. A gente percebia que a orca parecia que ela queria realmente matar ele, né? Só que ela tava nessa indecisão. Por quê? Ele tava fazendo um show com ela normalmente, tava lá de boas, até que, de repente, ela pegou o pé desse treinador e desceu com ele do nada. Movimentos que não estavam previstos, tá? Então, assim, a orca tá lá de boa, ela fez um movimento que não tá previsto, beijos. Não dá pra saber o que vai acontecer. Momentos de tensão terrível, por quê? Essa filmagem, ela é boa, ela, tipo, ela tem qualidade, dá pra você ver mesmo o que tá acontecendo. Ela solta o treinador, em vários momentos, ela solta o treinador, o treinador começa a subir, ela vai pegar ele de novo e desce mais um pouco. Então, ele chega a subir, respira um pouco e ela puxa ele de novo. Ou seja, era como se ela soubesse que ele precisava respirar, pra ela não matar ele ali, ele respirava e ela descia com ele de novo. Ela chegou a descer dois níveis de pressão com ele, porque o tanque é muito fundo. Ele só sobreviveu a esses dois níveis de pressão, porque ele era extremamente experiente e a hiperventilação que ele fazia, a maneira como ele soltava, né, o ar de dentro dele, fez com que ele conseguisse descer esses dois níveis sem sofrer algo, né, sem sofrer um bagulho, um ar que sobe, enfim, tem várias maneiras de matar por causa da pressão, né, da água. Até uma hora que ele sobe, ele fica hiperventilando, dá pra ver, né, o narrador fala que dá pra ver que ele é muito experiente, ele mantém a calma, ele fica fazendo carinho na orca e é um momento muito tenso, porque você vê ele desesperado, olhando pros caras, falando, pera, não ataca, não faz nada, não entra na água, porque realmente ninguém nem podia entrar na água, né, porque se alguém entrasse, aí ela matava ele de vez, porque ele sabia que não tem jeito, assim, se ela resolveu, o que a gente entende é que se ela resolver matar ele, ela vai matar. Não tinha como impedir naquele momento a orca de matar ele, ninguém conseguiria. Então, é calma, tranquilidade e eu tenho que sair dessa sozinho. Foi o que ele fez. Em dado momento, ela soltou o pé dele, eles jogaram uma rede na piscina, ele conseguiu passar por essa rede, quando ele passa, aí ele se desespera e começa a nadar igual um louco. A orca chega a vir atrás dele, só que ele consegue subir. Por causa da adrenalina, ele esquece que o pé dele tá quebrado, porque a orca quebrou o pé dele. Claro, né, ela fechou a boquinha no pé dele, mas é uma boquinha de nove toneladas. Então, óbvio que o pezinho dele quebrou. Ele tenta correr e ele cai, porque o pé dele não responde, tá quebrado, né? Gente, é uma cena à noite completamente tensa, né? Só que isso não foi o suficiente pro SeaWorld tomar uma atitude, né? Como foram incidentes, então a maioria deles foi encoberto, ficou, né, todo mundo quietinho, e tipo assim, a culpa, na maioria das vezes, era do treinador. O treinador fez alguma coisa e resultou naquilo. E é aí que nós temos a segunda morte, porém, esta segunda morte, ela foi... Ela não pôde, enfim, corroborar pra algo que prejudicasse a imagem do parque, porque ela foi completamente por negligência, tá? Em 6 de julho de 1999, um cara de 27 anos chamado Daniel Dux, ele ficou escondido no parque, no SeaWorld, depois que o parque fechou, e resolveu ir nadar com as orcas lá no tanque das orcas. Assim, o que é impensável. À noite, tá? De madrugada, você pensa, você é uma pessoa de madrugada, tirar a sua roupa, ficar completamente nu, e pular no tanque da orca, pra nadar com a orca. Mano, eu não consigo nem imaginar o nível de terror. Isso, pra mim, daria uma cena de terror fantástica, assim. O fato é que, no dia seguinte, o corpo dele foi encontrado, na verdade, não encontrado, a Chilicun estava nadando com o corpo dele em cima das costas dela. E aí, tipo, todo mundo olhou e falou, mano, tem o corpo de um cara em cima do Chilicun. O que aconteceu? O parque disse que ele morreu de hipotermia, porque ele pulou no tanque das orcas, e o tanque das orcas é, a água é muito fria, então, não sei se fazia frio na época, não sei, mas ele morreu de hipotermia. Mentira! O Laudo apontou várias escoriações no corpo dele, vários arranhões, então, assim, ele foi atacado, tá? Esse cara foi atacado por essa orca, só que ninguém sabe quais foram os tipos de ataque. A única coisa que as pessoas tinham certeza era de que a orca tinha arrancado os genitais dele, ele estava sem os genitais. Então, a orca, não sei se, nossa, eu fico imaginando, eu fico pensando, mano, será que em algum momento a orca puxou ele pelos genitais e, tipo, arrancou, sabe? Porque provavelmente foi isso, sabe? Não consigo entender como foi isso, mas eu fico pensando o terror que é você estar no tanque com uma orca duas horas da manhã, com aquelas luzes que iluminam só a parte de cima, né? O fundo do tanque vai ficando escuro, escuro, escuro. Mano, que cenário horrível e, bom, essa foi a segunda morte do SeaWorld. E, pulando alguns anos, em 24 de fevereiro de 2010, tivemos a terceira e última, definitiva, morte dentro do SeaWorld. A treinadora Dawn, atacada e morta pelo Chilicum. Novamente, o Chilicum aí no centro do babado. Esse episódio foi o que levantou a discussão sobre a atração com as orcas, sabe? ficou conhecido mundialmente e aí o SeaWorld não pôde mais evitar. Segundo a versão oficial do SeaWorld, a orca teria arrancado o braço da treinadora, da Dawn, e depois arrastado ela pro fundo do tanque, fazendo com que ela morresse afogada. Além de que os relatórios também apontaram várias e várias fraturas no corpo da treinadora. Porém, o que se entendeu de verdade foi algo diferente. O que aconteceu? Assistindo ao dia que a Dawn foi morta, a como estava acontecendo as coisas naquele dia, os treinadores conseguiram perceber que, na verdade, a Dawn foi morta por vingança da Chilicum. A Chilicum quis se vingar da Dawn. Por quê? As orcas naquele dia não estavam cooperando, as primeiras orcas. Elas não estavam cooperando, não estavam fazendo os movimentos e tal, estavam estressadas. Então, o que a Dawn fez? Ela parou por ali o show com essas orcas e chamou a Chilicum. A Chilicum dificilmente dava trabalho, dificilmente não fazia os movimentos. A Chilicum era uma ótima orca. No quesito trabalho, apresentação, ela superia de boas. E o Chilicum já sabia que ele ia ter que fazer um bom show porque ele já sabia que as orcas não tinham cooperado. Volto a dizer, as orcas são muito inteligentes. Então, os próprios treinadores disseram, o Chilicum sabia que as outras orcas não tinham cooperado e que ele teria que fazer um ótimo show sem errar nada. Tudo certinho. Beleza. E é o que acontece. Teve um movimento que a Dawn pediu pra ele fazer, que é um movimento onde ele vira e acena com a barbatana, a barbatana da barriga, e ele virou, acenou, fez tudo bem bonitinho. E aí tem um apito que a Dawn, ela apita pra orca saber que ela já não precisa mais fazer, continuar fazendo o movimento, que o movimento foi maravilhoso e que ela pode vir e receber a recompensa. Só o que acontece, a Dawn apitou e o que dá pra perceber é que a Chilicum não ouviu que a Dawn tinha apitado. E ela apita, o que é um sinal que diz ao animal muito bem. Então, a Dawn apita e o Chilicum continua com a barbatana até o fim do tanque. Ou seja, em um momento nenhum ele parou e voltou. A Dawn achou que ele queria fazer graça, queria continuar fazendo porque estava gostando do que estava fazendo e deixou pra lá, não apitou novamente. Só que quando ele voltou, aí teve o segundo erro fatal. Fora o Chilicum não ter ouvido e a Dawn não ter percebido que ele não ouviu, quando ele veio pegar a recompensa por ter tido um bom desempenho ali naquele movimento, o peixe estava acabando. Então, já não tinham mais peixes quase. E ele recebeu pouco peixe. Só que acontece, ele recebeu pouco peixe já pensando que não tinha feito um bom movimento, sendo que ele sabia que tinha feito um bom movimento. Os peixes acabaram e não recolocaram. A Dawn continuou pedindo que ele fizesse movimentos sem dar a recompensa pra ele. Então, ele continuou trabalhando sem recompensa. O que, segundo os treinadores, foi deixando ele nervoso. Porque, peraí, eu tô fazendo a minha parte. Por que você não tá fazendo a sua? Por que você não está me dando a minha recompensa? E aí, foi a hora fatídica que é quando a Dawn se aproxima e aí ela deita naquela parte rasa do tanque e aí a Chilicum fica planando do lado dela e as duas fazem, ela e o Chilicum fazem os movimentos iguais. Foi nesse momento que, depois de ter feito vários movimentos de não ter recebido a recompensa, de não ter ouvido o apito na hora que ela fez o danço da barbatana, juntou tudo e aí foi que, foi nesse momento que o Chilicum puxou o braço da Dawn pra dentro do tanque e matou a gata. E assim, as pessoas que estavam lá dentro disseram que foi realmente cenas de completo terror. Ele arrancou o braço dela, depois ele puxou ela pelo rabo de cavalo, toda vez que ela tentava subir ela ia, puxava o rabo de cavalo dela, puxava ela pelo rabo de cavalo pra baixo, tanto que a Chilicum realmente arrancou o couro cabeludo da Dawn, tamanho, a força com a qual ela puxava o rabo de cavalo da treinadora. Esse braço que foi decepado, ele foi engolido pela baleia, segundo o que dizem, tá? Segundo o que tava aqui. Ele foi engolido pela própria Chilicum, pela própria Chilicum. E sofreu várias escoriações, então acredito que dentro do tanque o Chilicum tenha batido nela com a barbatana, porque a gente já viu vídeos, que as orcas, fora o ser humano, as orcas e os golfinhos, se eu não me engano, são os únicos animais que matam por diversão. Tem um lance assim, né? Então a gente já viu as orcas, por exemplo, batendo em foca, dano, né? Tipo assim, o pessoal fala que a diversão das orcas é dar nas orcas com a cauda, joga as focas lá em cima, as focas caem com tudo, é uma coisa terrível. E parece que foi realmente uma barbária a maneira que a Dawn foi assassinada dentro desse tanque. Mesmo assim, a SeaWorld mentiu a respeito do que tinha acontecido no tanque, mentiu a respeito do que tinha acontecido com a Dawn, porém, como tinha o público presente nesse momento, o próprio público disse que não, que eles viram tudo que aconteceu, e o que aconteceu foi que a orca deliberadamente assassinou a treinadora. Por fim, o juiz parou com a palhaçada, entendeu? Ele falou assim, não, chega, chega essa palhaçada, os treinadores não podem mais entrar no tanque com as orcas, acabou, SeaWorld tentou recorrer, mas não conseguiram, tá? Desde então, desde a morte da Dawn, não pode mais treinador nenhum interagir com a orca diretamente, tá? Então, os shows eram feitos de longe, só as orcas mesmo fazendo os movimentos. Depois desse episódio, o Chilicun também ficou muito triste, então, ele era visto pelos treinadores várias vezes dentro da parte do tanque dele, ele ficava quieto, boiando, por horas e horas, não fazia mais nada lá dentro. Até que, em 6 de janeiro de 2017, SeaWorld anunciou que o Chilicun havia falecido, que o Chilicun morreu por infecção bacteriana, alguma coisa desse tipo. Então, desde 83, com SeaWorld, em 2017, finalmente, o Chilicun descansou e saiu dessa vida. O fato é que SeaWorld, alguns anos atrás, decretou o fim dos shows com as orcas. Eles não soltariam as orcas que eles ainda tinham, né? Sob o controle deles. No mar, porque elas não se adaptariam, Elas não saberiam caçar, não saberiam como, enfim, viver, então elas morreriam muito fácil. Então, eles continuariam cuidando das orcas, mas não reproduziriam mais, né? Porque era o que eles faziam. A Chilicun, se eu não me engano, teve 25 filhotes, tá? Durante esses anos todos. Então, eles faziam o Chilicun de banco de esperma, praticamente, né? Pra ter mais filhotes que já nasciam ali no cativeiro. E, apesar deles estarem cuidando das orcas, o show havia acabado, tá? Não teriam mais shows com orcas. E aí, hoje, eu nem sei, eu sei que SeaWorld tá funcionando ainda, mas eu nem sei como é que é. Eles têm shows com golfinhos que nadam, pulam e tal. É que orca, realmente, gente, orca, né? 11 toneladas, gigante, sabe? Dentro de uns tanques, que, mano, orca acostumada com oceano, sabe? Com vastidão, pô. É impossível uma coisa dessa. E aí, lembra que eu falei que as duas orcas que foram capturadas junto com o Chilicun vieram pro Brasil? Pois é, vieram pro Brasil pra uma atração no Play Center. A atração se chamava Orca Show. Olha isso, Orca Show. E aí, tipo, em cima do tanque da orca, ficava assim, ficava uma faixa falando a orca chegou aqui, a baleia orca está aqui, chegou ao Play Center. Isso em 1984. Tem foto, gente, no próprio blog do Play Center, um blog oficial, tem fotos lá desse show, desse lance que acontecia aqui no Brasil. E, de fato, assim, o show aconteceu, foi um enorme sucesso, é claro, todo mundo pagando pra poder ver ao vivo, né, as orcas ali, fazendo um negócio. O ano era 1988, 84, porém, uma delas morreu, e aí a outra ficou muito triste. Muito, muito triste, não cooperava, não fazia mais nada, e aí, pra evitar que ela, assim, segundo o blog do Play Center, né, pra evitar que ela ficasse muito mais triste, entrasse em depressão, etc, eles resolveram mandá-la de volta pro Sea World, pra que ela ficasse junto das delas, porque aqui ela ia ficar sozinha. Essa é a versão do Play Center, e essa é a versão que fica, né, mas olha pra você ver, adoro essa expressão. já teve show de orca no Brasil. Fala sério. E é engraçado, porque eu nasci em 1991, né, já não é mais segredo a minha idade, eu já falei outro dia quantos anos eu tinha quando estreou Meninas Malvadas, o pessoal ficou fazendo as contas, começou a mandar nos comentários, meu Deus, você tem tantos anos, não acredito. Que bom, fiquei muito feliz, que o pessoal achava que eu tinha muito menos do que eu tenho. Mas eu nasci em 91, e o engraçado é que parece que eu lembro de ter visto show de orca no Play Center. Só que não tem como, porque eu nasci em 91, o show das orcas foi em 84, 85, assim, em 91, essas orcas já tinham voltado já, se eu não me engano. Deixa eu ver. É, ó, em 89 a orca voltou lá pros Estados Unidos. Então, tipo, eu fico me perguntando como que eu sabia. Mas enfim, gente. Me fala o que vocês acharam de tudo isso. É tenso, né, esse lance da orca, Baleia Assassina, é tenso. No final das contas, gente, Orca Baleia Assassina ganhou esse nome só por causa do filme, né, que teve um filme, que é a orca, mas realmente as orcas elas são muito vingativas. Elas gravam as pessoas, elas são vingativas e a gente entende que o que aconteceu com a Dawn foi pura vingança da orca, né. Ainda assim, elas não são assassinas, né. Se você cair no mar e tiver um monte de orca, dificilmente elas vão te atacar. Até porque o ser humano praticamente não tem a coisa gostosa que elas gostam de comer, que no caso é aquelas foca bem gordinha. O ser humano não tem nada daquilo. Mas o que me assusta muito, eu amo, assim, falando em foca, não amo, né, mas tem uns vídeos das orcas atacando as focas, fazendo com que elas caiam no mar, pra elas poderem comer. E gente, o mecanismo das orcas, a organização delas pra fazer com que elas consigam capturar essa foca é incrível. Elas quebrando gelo pra poder separar a foca da área ali, da onde a foca poderia subir, né, e sumir. Elas vindo em bando quatro, cinco pra poder fazer uma onda pra essa onda derrubar a orca na água. Gente, tem uma cena delas subindo, elas sobem, aí elas olham, assim, elas sobem com o olho pra poder ver aonde que a foca tá. Elas sobem, olham e descem pra água. Aquilo me dá um pavor porque eu fico pensando, gente, essa foca deve estar apavorada com tudo isso. Pelo amor de Deus. Fantástico, assim, eu acho fantástico. Achei, assim, incrível. Então as orcas são dotadas de muita inteligência e são vingativas, né, amor? É, vai fazer o quê? O bom é que acabou a palhaçada, acabou o show, gente. Deixem as orcas em paz, salvem as focas, pelo amor de Deus, gente. E aí, me digam, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Tô recomendando videozinhos aqui, ó, aqui embaixo, aqui dos lados. Dele sim, hein, gente? Clica e vem se divertir, pelo amor de Deus, tá babado esses vídeos, hein? Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de hoje. Um beijo! Mua! E até o próximo vídeo.